Sonhei, estava sonhando um sonho sonhado O sonho de um som magnetizado As mentes abertas, sem bicos calados Juventude alerta, os seres alados Sonho meu, eu sonhava que sonhava Sonho meu, eu sonhava que sonhava Eu não vou porque eu não sou de ir Meu negócio foi sempre ficar Mas não sou de ficar só aqui Fico aqui e a pular Meu coração é latino-americano Mas eu tenho os meus pés no ar e no mar Minha alma só quer voar Nas asas da cá e volta Minha amiga é uma estrela Meu amigo é um qualquer Qualquer uma bíblia é Fernão Capelo Minha deusa é uma mulher Eu sou um cidadão pernambucano Da cidade de Xabuatão Biparense do Rio de Janeiro São porxense de coração Já passei da idade de Cristo Já estou na idade da razão Meu negócio é um samba merengado Um bom vinho e batida de limão Vai ou não vai 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 E aí Quem nasce lá na vila Nem sequer vacila Ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do arforelo E faz a lua Nascer mais cedo Lá em Belisabel Quem é bacharel Não tem medo de bamba São Paulo da Café Minas da Leite E a vila Isabel da Samba A vila tem Um feitiço sem farola Sem velho, sem lindem Que nos faz bem Tendo o nome de Princesa Transformou o samba No feitiço decente Que prende a gente O sol da vila é triste O samba não existe Porque a gente implora O sol Pelo amor de Deus Não vem agora Que as morenas Vão logo embora Eu sei tudo o que faço Sei por onde passo Paixão não me aniqueta Mas tenho o que dizer Modesta parte, meus senhores Eu sou o da vila Vila Isabel Vila De Noel Vila Da casa de bamba Vila Terça do Samba A vila Não quer abafar ninguém Só quer mostrar Que faz samba também Vila 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 Esta noite eu sonhei Com uma roda de samba No céu Com um pichinho Minha donca O meu canto Seu Ismael Noia Rosa Dançava Wilson Batista Respondia Batucando no prato João da Baiana Sorria Geraldo Pereira Samba Marília Batista Cantava Aracide Almeida Estigava O Tia Ciata Gostava Geraldo Pereira Samba Marília Batista Era o samba de roda Meio perigado Muito machijado Que a tal Forms dizia ser Samba Racheado Se achegaram Vinicius Poucos prazeres Padeirinho E o cartola Tocando a viola Do Nelson Cava E o cartola Tocando a viola E o cartola Tocando a viola E o cartola E o cartola Tocando a viola E a Tia Ciata E a Tia Ciata E a Roda de Samba Foi chegando, gente João Logueira Roberto Ribeiro Silas de Oliveira Walter Rosa Canta Ticaba Elisete Cartoso Clara Nunes Canta Rosinha de Valença Ticaba E Tom Jobim Tocando a viola Ticaba Já vou mudar de assunto Já vou mudar de assunto Vou falar de Afrodisíacos Tensão Pré-matrimonial Pra me casar com você Eu vou ter que me cuidar Contratar um personal Treiner pra me acelerar Também vou ter que fazer Uma dieta alimentar Catuaba no almoço E postras gigantes do jantar Catuaba no almoço E postras gigantes do jantar Pra me casar com você Eu vou ter que me cuidar Contratar um personal Treiner pra me acelerar Também vou ter que fazer Uma dieta alimentar Catuaba no almoço E postras gigantes do jantar Catuaba no almoço E postras gigantes do jantar Quando a gente for deitar Um bom pó de guarantar Se a pintura tiver morna Se a pintura tiver morna Como um ovo de godorna Se a noite for infinda Aí só pausca-pinda Se ela quiser piso vim Pimenta no amendoim E depois pra me acalmar Suco de maracujá E depois pra me acalmar Suco de maracujá 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 Pra me casar com você Eu vou ter que me cuidar Contratar um personal Treiner pra me acelerar Também vou ter que fazer Uma dieta alimentar Catuaba no almoço E postras antes do jantar Catuaba no almoço E postras antes do jantar Quando a gente for deitar Um bom pó de guarantar Se a pintura tiver morna Como um ovo de badona E se a noite for infinda Aí só pausca-pinda Se ela quiser piso vim Pimenta no amendoim E depois pra me acalmar Suco de maracujá E depois pra me acalmar Suco de maracujá 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 É bom Suco de maracujá Suco de maracujá Suco de maracujá Suco de maracujá Eu não me canso de dizer Quanto eu gosto de você Que o meu maior prazer É lhe ver bem feliz Como uma bela princesinha Ou uma fórmula Zahari Com sua tiera brilhante Ou nada de flor de lixo Com sua tiera brilhante Ou nada de flor de lixo Meu sonho é um bom mar Com árvores frondosas Que dêem frutas boas Pra você degustar E cultivar um jardim Mantê-lo bem florido Onde se coram flores Só para libertar Onde se coram flores Só para libertar Onde se coram flores Só para libertar Mas pra ganhar minhas flores Tem que ser a formação Do meu sonho é do que tal E pra chupar minha fruta Tem que ter boa conduta Ou então vai se dar mal E pra ser minha rainha Tem que ser todinha minha Eu não sei ninguém mais Pois sou muito possessivo E posso até ser agressivo Quando me passam pra trás Mas não me canso dizer Quanto eu gosto de você Eu não me canso de dizer O quanto eu gosto de você Eu não me canso de dizer O quanto eu gosto de você E eu me lembro a você E eu me pergunto feliz Como uma bela princesinha Ou uma famosa rainha Com sua tiara brilhante Com nada que você diz Com sua tiara brilhante Com nada que você diz Eu sonho como um mar Com árvores frondosas Que tem frutas boas Pra você degustar E cultivar um jardim Mantendo bem florido Onde se colham flores Só pra mim o que é tarde Onde se colham flores Só pra mim o que é tarde Onde se colham flores Só pra mim o que é tarde Mas pra ganhar minhas flores Tem que ser cura cura Do meu sonho é total E pra chupar minha fruta Tem que ter boa bondura Ou então não se dá mal E pra ser minha rainha Tem que ser godinha minha Eu não sei ninguém mais Pois sou muito positiva Posso até ser agressivo Quando eu me guardo a outra Mas não me canso de dizer O quanto eu gosto de você O quanto eu gosto de você Uma poesia com Hermínio Bela de Carvalho Eu lhe dei a porção de alfazema E a via guardado pra Deus E a mirra, o ouro, o incenso Eu também entreguei pra você Por aí eu fui me despojando Dos meus bens e de todos os legados Não valeram meus tantos cuidados Se perdi o melhor que sonhei Não valeram meus tantos cuidados Se perdi o melhor que sonhei Construí um presépio de areia E adorei seus caminhos de luz Ou voei o seu chão com as estrelas Que o Arax um dia pintou Mas percebo agora de longe Que você nelas jamais pisou Eu percebo agora de longe Que você nelas jamais pisou Eu percebo agora de longe Que você nelas jamais pisou Tudo bem 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 Eu tenho um parceiro que está aqui no palco e ele propôs a gente fazer uma música sobre fetiche. Falei, pô, mas fetiche, ele é... Essa fantasia que tem nas cabeças das pessoas. É o Claudio Jorge. Cajó, vem cá. Claudio Jorge. Você que propôs, vou pedir para você cantar fetiche. Pode ser? Vamos, vamos. Vamos fetichar. Posso tocar um tamborim? Boa noite, gente. Esse samba é dedicado a todas as mulheres e as suas cada vez mais poderosas armas de sedução. Marcantes dobrinhas atrás dos joelhos Lindas batatinhas moldando as canelas Meu Deus, que magia tem nos calcanhares No alto com saltos das sandálias dela Marcantes dobrinhas atrás dos joelhos Lindas batatinhas moldando as canelas Meu Deus, que magia tem nos calcanhares No alto dos saltos das sandálias dela Ela vem andando, contando de vez E ao passar me lidou com o feitiço no olhar Eu senti um tremor de desejo e de medo Me dando motivos pra fantasiar Na bolsa que ela carrega Deve ter algema, chicote e chinela E a tatuagem completa o fetiche Que a correntinha de ouro revela Que a correntinha de ouro revela Que a correntinha de ouro revela Meu Deus, que magia tem os calcanhares No outro dos saltos das sandalhas dela Marquinhos sobrinhas atrás dos joelhos Vindo as batadinhas, moldando as canelas Meu Deus, que magia tem os calcanhares No outro dos saltos das sandalhas dela Ela veio andando com tanta altivez Ao passar me fitou, um feitiço no olhar Eu senti um tremor de desejo de medo Fitando motivos pra fantasiar Na bolsa que ela carrega Ela inteira os gemas, chicotes nela E a tatuagem completa o fetiche E a correntinha de ouro é bela E a tatuagem completa o fetiche E a correntinha de ouro é bela Ah, oh, oh, oh Ah, 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 ah Ai, 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 ai Oi, 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 oi Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ai, 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 ai Oi, 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 oi Obrigado Obrigado, Cajá, obrigado O pedido, o pedido, o pedido O pedido, o pedido Você tem o samba com o Zé Catimba Que é nessa linha do fetiche Samba lindo Zé Catimba? É, é, ao provar do seu batom Ah, é o recriando a criação Vou mandar Ao provar do seu batom Fui deixando-me envolver Mandei a razão pro exares Ela me quis um rondom Mas diz que eu fui um zumbi Sensual, rei dos palmares Negriando a criação Despertei seu corpo tenso Para as delícias do amor Ela ficou tão feliz E sorrindo agradeceu Despertando me abraçou E falou Bem Foi tão bom pra mim Eu fiquei assim Tão emocionado Foi Foi tão aderente Sua boca crente Num corpo suave Foi Foi um momento lindo Quanto tempo importa Tinha me entregado Foi um momento lindo Quanto tempo importa Tinha me entregado Eu quero ser Quero ser Quero ser Paisinho Quero ser Filho Quero morrer Por mais Eu quero ser Quero ser Curtinho Pra você Carinho Fimação Itália Eu quero ser Quero ser Paisinho Quero ser Filho Quero muito Pais Eu quero ser Quero ser Curtinho Pra você Carinho Vibração E paz Pais 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 Cláudio Jorge Acho que é aí Nós devemos Dividir os aplausos Com a família musical Tranquilo Kiko Horta Ivan Machado Com o trabalho Vanderson Martins Vitor Neto E ali é a cozinha Segura tudo É uma família São todos Moreiras É a família Moreira Cidinho Marcelinho E Ovidio Os Moreiras E a batera Paulinho Preto Paulinho Breck Nos vocais Eliane Farias Jurema E Patrícia da Hora E tem um Um presente Assim especial Pra vocês Que é o Som do meu amigo Paulo Moura Valeu Tudo certo Maravilha Maravilha É o rei do swing Sempre É isso É isso Maravilha E Aripa Moura Maravilhas Maravilha Arrida Maravilha Maravilha Amém. 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 E o teu amigo que é do Rio de Janeiro é muito forte e muito bom companheiro, Surpreendentemente me disse em segredo Tenho medo, tenho medo, tenho medo Tenho medo, tenho medo, tenho medo Tenho medo, tenho medo, tô com medo Tô com medo de ir à praia nadar Tô com medo de vermelha, de me jogar Tenho medo de qualquer um reboliço Tenho medo de quebra e de feitiço Tenho medo de comer e passar mal Tenho medo até de ler o jornal Tenho muito medo de ser assaltado Tenho medo até de ser sequestrado Tenho medo de polícia e de ladrão Tenho medo de estar na multidão Tenho medo quando vou pra minha lida Tenho medo de uma bala perdida Tenho medo de pôr um carro na estrada Tô com medo de sair com a minha amada Tô com medo de ir à praia nadar Tô com medo de ver meu time jogar Tô com medo, tô com medo Tô com medo de qualquer um reboliço Tenho medo de quebrar e de feitiço Tô com medo, tô com medo Tô com medo de comer e passar mal Tô com medo até de ler o jornal Se liga nessa Tô com medo, tô com medo de ir à praia nadar Tô com medo, tô com medo de ir à praia nadar Quem tá com Deus não tem medo Não tenho medo, já não estou mais com medo Não tenho medo Quem tá com Deus não tem medo Tá rolando medo tão grande Mas tão grande Que tem muita gente Que tem medo de passear na cidade maravilhosa Mas é uma onda Que vai passar Um dia é um sonho Ainda vou levar todos vocês Pra fazer um tour Pelas favelas do Rio de Janeiro Um tour legal Mas só quando essa onda passar Quando essa onda passar Vou te levar nas favelas Para que vejas do alto Como a cidade é bela Vamos à boca do mar E o saldoso preto os forros Quando essa onda passar Vou te levar bem nos burros Quando essa onda passar Vou te levar bem nos burros Quando essa onda passar Vou te levar nas favelas Para que vejas do alto Como a cidade é bela Vamos à boca do mar E o saldoso preto os forros Quando essa onda passar Vou te levar bem nos burros Quando essa onda passar Vou te levar bem nos burros Não sei onde vamos primeiro Quando essa onda passar Formiga, borel, salgueiro Quando essa onda passar Sei que vou lá na mangueira Pegar o mané do cavalo E levar pra uma roda de samba No combo dos macarros E o saldoso preto os forros Quando essa onda passar Vou te levar nas favelas Para que vejas do alto Como a cidade é bela Vamos à boca do mar E o saldoso preto os forros Quando essa onda passar Vou te levar bem nos burros Quando essa onda passar Vou te levar bem nos burros É pãozura lá na Zumbanda Lá do Vitigal Candomblé do Turano Um funk, forró, um calango No Andaraí Tu e o tio Rocinha Vê fogos por fim de ano Da porta de uma dentinha E depois vamos dançar Um jombo Num terreiro da Serrinha E depois vamos dançar Um jombo Num terreiro da Serrinha E quando essa onda passar Vou te levar nas favelas Para que vejas do alto Como a cidade é bela Vamos à boca do mar E o saldoso preto os forros Quando essa onda passar Vou te levar bem nos burros Quando essa onda passar Quando essa onda passar Vou te levar bem nos burros Não sei onde vamos primeiro Quando essa onda passa Formiga, boré ou salqueiro Quando essa onda passa Sei que vou lá na manguia Pegar o mané do cavalo E levar pra uma rosa de santa No pombo dos macarros E quando essa onda passar Vou te levar bem nos burros E o saldoso preto os forros E quando essa onda passar Vou te levar bem nos burros Quando essa onda passar Vou te levar bem nos burros É bom suralar danço Banda lá do Vitigal Candombrás no Turano Um funk, forró, um calando No andar aí Tui o tio Rocinha De fogos por fim de ano Na ponta de uma tendinha E depois vamos dançar O jogo No terreiro da serreira E depois vamos dançar O jogo No terreiro da serreira E depois vamos dançar O jogo No terreiro da serreira Mas tem que ser bem devagar É devagar, devagar, devagar É devagar, 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 devagarinho Sempre me deram a fama de ser muito devagar Mas desse jeito vou gripando os espinhos Vou seguindo meu caminho, sei aonde vou chegar É devagar, 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 devagarinho É devagar, 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 devagarinho É devagar, 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 devagarinho É devagar, é devagar, é devagar É devagar, é devagar É devagar, é devagar Me passa a mim Tempera, amiguinha, tempera Tempera pra desfatar Tá ficando bom, tá ficando bom Tem que ter o gostoso do meu paladar Tempera, amiguinha, tempera Tempera pra desfatar Tá ficando bom, tá ficando bom Tem que ter o gostoso do meu paladar Já falei pra você, mulher Nós temos que enganar Vai desistar emoção Delizagem do coração O fogo é pra esquentar Não se pode deixar queimar E começa a esfriar Comer, beijinha, pulé Um molho pra lá Um molho pra lá Um cheiro pra cá Um cheiro pra cá Lé, pulé e creca Agora que eu tô pronto E você vem no conto Mexe bem, mexidinho pra rever Todo dia tem que temperar Um tempero Pra manter o sabor e tudo está Um molho pra desfatar Tem que ter o amor faz mais gostoso Diz a receita do prazer Quem faz com o amor faz mais gostoso Diz a receita do prazer Tempera, amiguinha, tempera Tempera pra desfatar Tá ficando bom, tá ficando bom Tem que ter o marreiro do meu paladar 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 Já falei pra você, mulher Nós temos que temperar A tensão da emoção Felizão do coração O fogo é pra esquentar Não se pode deixar queimar Se começa a esfriar Compreender minha mulher Um molho pra lá Um molho pra lá Um molho pra cá Um molho pra cá Né, moleque? Eu quero aqui Agora que eu tô conto E você vem no conto Mexe bem mexidinho pra remover Todo dia se tem que beber O que quer é Pra bater o sabor e degustar O que faz com amor faz mais gostoso Diz a receita do prazer O que faz com amor faz mais gostoso Diz a receita do prazer Tempera, tempera, tempera Tempera, tempera, tempera Tá ficando bom, tá ficando bom É meu valor, é meu barra, tá mais tempera Tempera, tempera, tempera Tempera, tempera, tempera Tá ficando bom, tá ficando bom Tempera, tempera, tempera Tempera, tempera, tempera Tempera, tempera, tempera Tá ficando bom, tá ficando bom Tempera, tempera, tempera 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 Tá ficando bom, tá ficando bom Tempera, tempera, tempera Tempera, tempera, tempera Tá ficando bom, tá ficando bom Tá ficando bom, tá ficando bom Tá ficando bom, tá ficando bom Que legal, valeu, valeu, já que vocês chegaram, eu vou-me embora, eu vou-me embora, mas vou muito invocado, trapo firme. Eu vou-me embora, mas vou muito invocado, sempre tenho que deixar um pagode incrementado, eu vou-me embora, eu vou-me embora, mas vou muito invocado, sempre tenho que deixar um pagode incrementado. Fala pra eles viola, diga também meu pandeiro, mostra pra eles cavado, que também somos partideiros. Fala pra eles viola, diga também meu pandeiro, mostra pra eles cavado, que também somos partideiros. O pagode começou, sob a luz do candeiro, o pagode começou, sob a luz do candeiro, já andou por todo mundo, mas é Rio de Janeiro. O pagode começou, sob a luz do candeiro, o pagode começou, sob a luz do candeiro. Nosso pagode é gostoso, nosso pagode é gostoso, nosso pagode é gostoso, e o meu puterto é pica de band, a chassada boa, champinho gelado, aí fica arniseca, gente interessante. Mas o que há de melhor, que eu vejo por lá, eu não posso negar, é um povo bonito e muito sensual, cantando e sambando no bairro astral, eu vou-me embora, eu vou-me embora, mas vou muito invocado, sempre tenho que deixar. Um pagode experimentado, fala pra eles viola, diga também meu pandeiro, mostra pra eles cavado, que também somos partideiros. E o pagode começou, sob a luz do candeiro, o pagode começou, sob a luz do candeiro, o pagode começou, sob a luz do candeiro. O pagode começou, sob a luz do candeiro, o pagode começou, sob a luz do candeiro, o pagode começou, sob a luz do candeiro. O pagode começou, sob a luz do candeiro, o pagode começou, sob a luz do candeiro, o pagode começou, sob a luz do candeiro. Eu vou-me embora, eu vou-me embora, eu vou-me embora, mas vou muito invocado, sempre tenho que deixar. Um pagode experimentado, o pagode experimentado, fala pra eles viola, diga também meu pandeiro, mostra pra eles cavado, que também somos partideiros. E o pagode do candeiro, fala pra eles viola, diga também meu pandeiro, mostra pra eles cavado, que também somos partideiros. O pagode do candeiro, o pagode começou, sob a luz do candeiro, o pagode começou, sob a luz do candeiro. Eu vou-me embora, eu vou-me embora, mas vou muito invocado, sempre tenho que deixar. Um pagode experimentado, eu vou-me embora, eu vou-me embora, mas vou muito invocado, sempre tenho que deixar. Um pagode experimentado, fala pra eles viola, diga também meu pandeiro, mostra pra eles cavado, que também somos partideiros. Os partideiros, fala pra eles viola, diga também meu pandeiro, mostra pra eles cavado, que também somos partideiros. E o pagode terminou, sobre a luz do candeiro, o pagode terminou, sobre a luz do candeiro. O pagode terminou, sobre a luz do candeiro, o pagode terminou, sobre a luz do candeiro. O pagode terminou, sobre a luz do candeiro, o pagode terminou, sobre a luz do candeiro. Tchau, tranquila, tudo certo? Tudo bem, graças. Quer dizer que você venha agora pra cá mesmo? É. Tá com jeito, tá mesmo? Estou aqui em São Paulo. Eu não sou italiana não, sou disfassada. É disfassada. Brasiliana. Sando brasiliana. Tranquila. Vamos cantar um pouquinho? Ai, que sonho. Em tarde ensolarada, o que atua como flor nos lábios meus, nos lábios meus. Em hora, madrugada, ir pra casa, Oh, que dor, pedir adeus pra ficar comigo. Eu era nada, tua fada, E a vida, uma grande confusão. Sempre choravas, de olhos bastes, Me pedia, casa comigo, tu jurastes, Júlio também, falar beijos de querer bem. Deus, quantas vindas e partidas, Deus, quanta coisa assim perdida, Também me perdi, tanta vida que passava. Nas noites que sonhava, quando acordava, não vi a dor, não vi a dor. A vida é só um sonho, uma ida, um retorno, eu não sei. São horas, são segundos, são caminhos, descaminhos, Onde irei. Onde irei com mirais, de trem ou avião, girando pelo mundo, Dando voltas, tão perdido, vagabundo, vagabundo. Tu querias que eu fosse só teu, e agora és o sonho meu, Mas não creis mais em mim. Um beijo a Deus. Eu, quante volte ti ho cercando, Eu, quante volte ti ho perduto, Me son pensa, eu, quanta vida que passava Na noite te sognavo, me svegliavo, não eri tu Deus, quanta vida me partia Deus, quanta coisa se perdia Talvez me perdi, quanta vida que passava Nas noites te sognavo, me amava, não eri tu Talvez me perdi, quanta vida me partia Talvez me perdi, quanta vida que passava Não me adianta Não me adianta Não me adianta Quero ouvir aí, vai! Não é riqueza 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 Me chamo Essa maravilha de ser mar É o M S A N K E o artista é um sonho genial Escolheu para esse carnaval E o asfalto como passarela Será a terra O Brasil em forma e a parede é lá Caminhando pelas cercanilhas como a zona Com o incêndio, pastos sem engasgo No Pará, a ilha de Marajó E a velha cabana, o Timó Caminhando lá em um pouco mais Reparei com lindos coqueiras Estava no Ceará Terra, Irapuã Terá seu pão e o pão E quem radiante te alivia Quando cheguei na Bahia Bahia de pastoral, do acarajé Nas noites de magia, do candomblé Depois de atravessar as matas do Ipô Assisti em invernão Pouco a festa do Flamengo Paracatô Brasil é bem o seu de estar aqui Na arte, na igreja, arquitetura O ventiço de garoa pela serra São Paulo em grandeza, nossa terra O leste, o porto centro-oeste Tudo é belo e tem lindos matis E o rio E o rio E o rio E o rio E sambas e batulhadas E os malandros semuladas E os rejeiros febris Brasil E as pessoas que agarram Essas nossas beijadas Las chuveiras e cascatas Que cora o hino sul E este lindo céu azul Brindu E montura Na parede E o Brasil Se mora Lá, 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 lá Lá, 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 lá Adivinha Amém. 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 E ficar comigo grudadinha ao meu umbigo De maneira que será Vou expor minhas entranhas Lhe darei muito prazer E bem prazerosamente Vou abrir mão dos meus sonhos Pra viver só com você E eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar E receber, e receber, e receber Fazer, fazer, me refazer Fazendo amor Sem machucar seu coração E sem me envolver Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar E receber, e receber Fazer, fazer, me refazer Fazendo amor Sem machucar seu coração Sem me envolver E eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar E receber, e receber, e receber Fazendo amor Sem machucar seu coração, sem me envolver Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar E receber, e receber, e receber Fazer, fazer, me refazer, fazendo amor Sem machucar seu coração, sem me envolver Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar E receber, e receber, e receber Fazer, fazer, me refazer, fazendo amor Sem machucar-se o coração, sem me envolver Mas não nos ampliamos Não, mas às vezes é difícil, os tonos de mulher e de homem, sabe? Quando cantamos e tal, às vezes é diferente Ah, me encantou Me encantou, me encantou O verde me encanta Me encanta Acertaste Super bonito, vamos E como queréis fazer? Cantamos primeiro um e outro? Não, mas só dois juntos Ah, só um e eu? Ah, só um e eu? Quando eu quero, eu começo Me mantendo em esse momento Los ángeles que eu lhe digo adiós Se te preguntei Que alguns se han perdido Para ir ao fiel, sei que não há caminho Só tu e eu iremos a la nuvem Iremos os caminhos Quase? Quase, melhor, muito melhor Por favor Entregar uma nuvem Uma coisa mais esposa Que suba o da nuvem para cima? Sim Vamos ver Vamos ver Fantástico Vamos um dublante por todas as... Maravilha, maravilha Muito obrigado Meu Deus Quero uma reina Está bem, não? De puta mãe Mejor que baixemos, sim As constestaciones Porque se não... Nunca não Nunca não Tudo bem Tudo bem Eu gostei do tudo bem Tudo bem Tudo bem Senhores São cumpridas Viva Viva Sim Sonho Sonho fazer uma casa nos ares Será somente para tu viveres Do ar, perais, montanhas e mares Nas nuvens brancas tem os afazeres Os teus dias serão mais bonitos Vivendo acima deste mundo Com os arcanjos e os angelitos Velando sempre que eu sou no profundo Com os arcanjos e os angelitos Velando sempre que eu sou no profundo Num lugar onde ninguém vá lá Para ver a luz da nuvem Nenhum ser conseguirá chegar Para ver a luz da imensidade E vou fazer uma casa nos ares E por que não te moleste a nadie Vou fazer uma casa nos ares E por que não te moleste a nadie Como esta casa não tem cimento Que é um invento que inventando eu Me lo mantienen em firmamento Dos angelitos que le pido adiós E te perguntam qual é o motivo de fazer Esta casa no aire La única forma de vivir contigo Ese caminho ninguno sabe La única forma de vivir contigo Ese caminho ninguno sabe E esse caminho ninguno sabe Como ela me toca a mim Que é o motivo de fazer E se me enamorarem Que é o motivo de ser Pernas e a gente Que é o motivo de ser O motivo de ser Cigana, canta Se te perguntam como se suba da Disney Que alguns não se han perdido Para ir ao cielo, sei que não há caminho Só tu e eu iremos a la nuvem Se perseguirem nossos caminhos Lá pelas brumas ficarão perdidos Só tu e eu vamos viver nas nuvens Muito felizes e bem protegidos Num lugar onde ninguém vai lá Parabéns da luta e da luta Eu vou fazer uma casalizares Parabéns da luta e da intensidade Eu vou fazer uma casalizares Porque não temos de ser É uma casa brasileira Brasileira e espanhola É uma casa espanhola Espanhola e brasileira, sim Eu vou fazer uma casalizares Na casita e da luta e da luta Na casita e da luta e da luta E a luta e da lutaанные A Romacela e Brasileira e merda A vitória da luta e da luta Mes nuvens da era A CIDADE NO BRASIL 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 POR SOBRE A CIDADE NO BRASIL 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 Tem uma coisa que eu gostaria de falar, é sobre a Kizomba. Que todo mundo... Essa palavra não existia aqui no Brasil, eu que trouxe, já está até no dicionário, já está até no Aurélio. Kizomba quer dizer um encontro de confraternização. É uma festa. É como se todo mundo que trabalha com a música na retaguarda ou dentro fizesse um churrasco em uma casa um dia. E lá tem música. Isso é uma festa, mas não é uma festa à toa. É uma festa com sentido cultural. E eu fiz as Kizombas aqui, que foram encontros culturais, porque eu me preocupo bastante com o conhecimento e a difusão da cultura negra mundial. Brasil-latilidade. Brasil-latilidade. Eu tive essa ideia, depois eu participei de um filme sobre línguas. Aí, numa conversa, falávamos sobre... Eu tinha feito um disco que era Lusofonia. Depois, começamos a falar da língua portuguesa, uma reunião, um bate-papo informal com meus amigos. E descobri que... Aí surgiu que o Brasil... O português é uma língua de origem latina. Isso é até sabido bastante. E o francês, o espanhol, o italiano... E alguém falou que o romeno também era de origem latina, uma coisa que eu não sabia. E eu tive vontade de fazer um disco colocando essas coisas. Falando que tivesse uma ligação com isto. Um disco e um DVD. Todo mundo me pergunta, como é que você fica fazendo tanta coisa ao mesmo tempo? Se você vive sonhando, quais são as suas metas? Eu não tenho metas grandes. Eu nunca trabalhei a longo prazo. Até a minha carreira artística mesmo não foi uma coisa... Um sonho planejado. Ela foi acontecendo e eu vou trabalhando em cima. E assim é a minha vida. Tudo vai acontecendo e eu vou trabalhando. Por exemplo, se perguntar agora o que eu tenho que fazer que eu ainda não fiz... Eu não tenho. Posso dizer no duro que eu não tenho. Eu já plantei árvores, já escrevi livros, já fiz músicos, já fiz renda para a escola de samba. Já fiz muita coisa. Mas eu tenho certeza que há algo que eu ainda tenho que fazer. Só que eu ainda não sei o que é. Tá... Não sei o que é, rapaziada! Ei! Hei! Tá prontos! Éδήira, muito, cara! Tá prontos, tá com o metal! Ok, já que está assistindo! Vou dar pra vocês mandarem aquela música sobre a legora, uma sequência! Vamos só aí, vamos só aí Mais abonês, velho Sou velha guarda Já provei ao mundo inteiro Que sou bamba Sou velha guarda A espinha doce alto samba Sou velha guarda Já provei ao mundo inteiro Que sou bamba Sou velha guarda A espinha doce alto samba Nesta sala de redorite me está Já puxei corda pra desimpedir a pista Já convida a polícia sem ser marginal Já esquenta em sul com folhas de jornal E apesar de tudo estou numa boa Mais abonês, velho Sou velha guarda Já provei ao mundo inteiro Já provei ao mundo inteiro Que sou bamba Sou velha guarda A espinha doce alto samba Vem descobrir o segredo do samba Vem descobrir o segredo do samba Vem 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 Com Vão Vem 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 Vem, descobrindo o segredo do samba Vem, com a gente cantar rolar Vem, traz a corde e a caçamba Vem com toda a sua muamba Dá um imbalo da vila sem bala Vem, ser igual o negro brasileiro E também até nono pra te ver Mas sempre foi de lutar e cantar Já deixei puro, deixei Eu fui castigado, eu sei No ano passado provei Que temos muito pra dar E esse ano é preciso confirmar No primeiro lugar Tão bonita a nossa escola É tão bom cantar rolar Vamos vir nas cenas, plantar de novo arboleto Com o galo das mãos unidas Na cabeça um grande reto Aula de compositores Fandando o samba no terreiro Cabrocha sambando, currita, roncando, vinhole e planeio No meio da quadra, sei lá, lá no caso, senhor partilheiro Samba na avenida de azul e branca é o nosso papel Mostrando no povo do samba em Isabel Tá bonita a nossa escola É tão bom cantar rolar Tão bonita a nossa escola É tão bom cantar o lar Tão bonita a nossa escola É tão bom cantar o lar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá Grande compositor, Antônio Grande Quem me disse que eu chorei Quando você partiu Nenhuma lágrima colhei E se alguém mentiu Pra que chorar? Eu não Muitos eu não vejo Até gostei quando você Partiu, pois era o meu desejo Pra que chorar? Eu não Muitos eu não vejo Até gostei quando você Partiu, pois era o meu desejo Amar você Eu não Pedir perdão Porque Quem errou Foi você Escute o meu conselho Procure por alguém Não faça caso Seja feliz Meu bem Quem lhe disse Quem lhe disse que eu chorei Quando você partiu Quando você partiu Nenhuma lágrima colhei E se alguém mentiu Pra que chorar? Eu não Muitos eu não vejo Até gostei Até gostei quando você Partiu, pois era o meu desejo Pra que chorar? Pra que chorar? Eu não Muitos eu não vejo Até gostei quando você Partiu, pois era o meu desejo Partiu, pois era o meu desejo Amar você Eu não Perdi perdão Porque Quem errou Foi você Escute o meu conselho Procure por alguém Não faça caso Seja feliz Meu bem Quem lhe disse Quem lhe disse que eu chorei Quando você partiu Nenhuma lágrima colhei E se alguém mentiu Pra que chorar? Eu não Muitos eu não vejo Até gostei Quando você Partiu, pois era o meu desejo Pra que chorar? Eu não Muitos eu não vejo Até gostei Até gostei quando você Partiu, pois era o meu desejo Pra que chorar? Eu não Muitos eu não vejo Até gostei Até gostei Quando você Partiu, pois era o meu desejo Pra que chorar? Pra que chorar? É Tonyo Grande É Tonyo Grande Salve, salve, salve Tonyo Grande E aí, Tonyo Grande Tonyo Grande Nossa filha Isabel Muito nós, nós jogamos! Aí sempre sente que eu venho ao boutique, antes de ir pra lá eu dou uma passadinha aqui... E aí, tudo bem? Aqui estão alguns dos meus aqui. Este é o último, né? Este aqui é o... Os Lusófonos, que vai ter o lançamento em Portugal, né? Felizmente eu tenho o prazer de ser o editor. Isso. Primeiro Romances, Joanes e Joanes. Este aqui também foi lançado em Portugal. Este mesmo com a edição portuguesa. Eu sei, eu sei. Ele lá virou Romances Munense. Este aqui é o que eu fiz aqui, o... Os Homens da Dança se fez tanto na primeira edição. Este aqui é um pequeno ópera negra. Eu fiz uma ópera sobre a vida. Este aqui é o que as pessoas mais gostam, que é o Teresa de Jesus, que eu conto a fala da minha irmã. Da tua mãe, né? Aí daqui eu dou essa chegadinha e depois eu vou pro Botequim. E agora eu vou pra lá que a gente vai ter um encontro com a velha guarda, Davila Isabel, que vai tocar aí hoje. Ele tá indo aqui. Ele tá rapida. Ele vai ter um encontro de roupas e pariente. Pouco! Bom dia! Tchaunos! tento da minha Mentatória. Vem cá, tudo certo? Eu acho que tá tudo em cima, não? Tá. Então agora é uma dificuldade, né? Essa coisa de você ir no Brasil, as pessoas não... Não vê aqui atrás de um espetáculo como esse, né, Martim? Que tem tanta gente que trabalha... Tem gente que não acaba mais. Pois é. Sabe a equipe técnica que são quantos? Nem sei quantos. São 68. Caramba! É. E aí tem as pessoas que estão nos bastidores, que fazem essa coisa. Tudo que o Martim... O Elias é super amigo do Martim. Quantos anos, né, Martim? Isso aí. Eu acho que também tem pessoas assim, por exemplo, o Luiz... Luiz, né? Só pode apertar alguma coisa pro Luiz? Pode, pode. Esse som vai ficar bom mesmo. Como sempre, ficará com muito boa qualidade. O Pipoca, vou te falar o seguinte, eu não sou exigente não. Tá. O DVD ficando impecável pra mim tá bom. Só tem uma coisa que a gente tem que saber do Celso, né? Tem que saber... Ei Celso, como é que tá tudo certo lá? Tudo certo. Marfalto tá em cima. Marfalto tá em cima. Marfalto tá em cima. Paulo Moura, tudo vai acontecer. E a nossa figurinista... Aqui que... Eu vou ficar bonito, ele vai ficar bonito. Vai ficar lindo. Ó, então vou me aprontar aí. Um abraço. Não, pode ser azul em cima disso. Não, esse aqui em cima disso não adianta. Eu não achei que tem espaço tão assim legal, mas ele pode... Legal bonito. Mais chato de tudo é que é ser a voz. É assim. Ah, tá bom! Bom, acho que agora é legal a gente mostrar um pouquinho toda a estrutura que a gente monta para fazer o DVD, toda a parte de produção de gravação de imagem, a parte de gravação de áudio. E nós temos um monte de diretores aqui. Esse aqui é o Pipoca, é o diretor de gravação, ele vai falar um pouquinho do que ele faz e qual a estrutura da equipe dele e a estrutura da equipe de gravação de câmera. Eu acho que a primeira coisa, e mais importante, é uma alegria para a gente poder ter a chance, a gente tem o privilégio de trabalhar com ídolos que a gente aprendeu a conviver e artistas que a gente acompanha quase que a carreira toda. O papel do diretor é mais um organizador, a pessoa que organiza, que coloca mais ou menos os equipamentos e as pessoas a dispor da ideia. Existe uma ideia, uma ideia que foi pensada pelo artista, pelo maestro, pela pessoa que fez a direção de arte. Então, a gente posiciona as câmeras de maneira tal a valorizar essa criação. Nós temos o Elifas Andreato, que é um criativo, é um diretor de arte. Eu tenho a possibilidade, com essa tecnologia, de me dar o luxo de fazer um cenário para cada música. Claro, eu desenho, eu queria mostrar para vocês, quer dizer, desenho, escaneio esses desenhos, ou seja, primeiro, com o repertório na mão, com o roteiro do show, eu vou buscar a imagem adequada para cada um desses sambas. Por exemplo, aqui você tem uma coisa bastante didática, que é o Roda de Samba no Céu, em que eu tenho aqui todos os compositores de samba mencionados no samba do Marcinho. Esses retratos sobrepostos são um antigo relógio, para dar um pouco a ideia de tempo e para dar um movimento. Essas coisas fascinam o público e têm permitido a nós, que trabalhamos como suporte para essas grandes obras, ter também um espaço grandioso. E eu me sinto muito feliz hoje, porque posso dar vazão à imaginação e também hoje eu posso fazer isso que nós estamos fazendo aqui, Roda. Construir um cenário para cada samba. Exatamente, que é maravilhoso. Isso é um privilégio. Franja, a gente tem o artista principal, a gente tem os músicos que acompanham, que dão suporte, a gente tem a plateia, a gente tem o cenário. Como é que é essa alquimia de fazer essa conjugação do que interessa para a câmera? São muitos elementos aí que a gente tem que adequar, né? Eu acho que o iluminador é o grande articulador da harmonia entre essas peças todas, né? No caso do DVD, tem o diretor de fotografia, que é o cara que vai equilibrar isso. Então, sempre é um trabalho muito de parceria com esse personagem, né? Uma coisa que eu não entendo é como é que é feito, depois que a gente faz tudo, que a gente grava, como é que é a parte técnica de um DVD. Martinho dá muito trabalho também. Eu calculo. Nós contratamos e envolvemos mais de 50 profissionais nesse trabalho em DVD. Autoração. Explica ao pessoal o que é autoração. Autoração, Martinho. Depois que foi gravado o show, depois que esse material foi pós-produzido, ou seja, nós estamos com o vídeo final, né? Vídeo e áudio final, nós vamos integrar todo esse conteúdo. Então, vídeo, áudio, nós vamos criar os menus para a interatividade, porque o DVD, ele é uma mídia não-linear, né? A gente proporciona ao usuário a opção dele estar escolhendo qual música ele quer assistir, incorporando o extra, assim. Então, toda essa interatividade, ela é desenvolvida no processo de autoração. Aqui nós vamos fazer toda a parte de pós-produção, nós vamos editar o vídeo, fazer algumas correções quando necessárias. Aqui, Martinho, é uma equipe específica para a criação dos menus, onde são feitas toda a parte de animação. Então, essas pessoas profissionais são responsáveis pela parte artística de menus ou DVD. Aqui ao lado, nós temos estações de autoração, onde todo esse material vem integrado, né? Através de programação. Então, o pessoal desenvolve, faz a criação, pegamos o vídeo, o áudio, as legendas, e integramos aqui tudo isso nessas estações de autoração DVD. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto